Música Agora é uma parte do curso que eu mais gosto, que mostra muita diferença E é o que? Eu vou mostrar pra vocês o que significa cada K9 Level, Mix, Feedback, Tone, pra que serve cada um daqueles K9 Eu vou começar utilizando um reverb que eu gosto e utilizo muito no worship Que é o que? O How Esse reverb eu gosto demais nos meus sonhos e aplico Eu vou começar falando do level dele, que seria o level ou o mix dele Quando se trata do mix, a gente se trata de o volume ou a intensidade daquele efeito E precisamos deixar bem claro uma coisa Quanto mais mix ou level, menos som de guitarra você tem Então por exemplo, se eu pegar o mix e subir lá em cima Ele vai ficar com muito som de efeito e o som da guitarra vai ficar lá no fundo E isso já resolve o seu problema pra muita coisa Tem muitas pessoas que me perguntam e tem uma chave aqui Que é o que? Quanto mais som de mix no seu efeito, menos som de guitarra você vai ter Então se eu pegar o som de mix e jogar lá em cima, esquece o som de guitarra Eu vou te mostrar na prática como que funciona isso Vendo aqui, eu peguei o som do mix e joguei no zero Eu peguei o som do mix e joguei no zero Ele não vai ter um som normal, não vai ter som de reverb nem nada Olha só a diferença se eu pegar e colocar esse som de mix no 50 Colocar aqui no 50 E vamos ver qual que é a diferença que vai dar agora Escuta aí Deu uma sala Tem uma salinha ali Tem um som de guitarra Mas tá tudo tranquilo Agora olha a diferença se eu colocar ele no 80% Veja Que o som da guitarra tá ali Mas o som do efeito tá começando a sobressair ao volume da guitarra Vou colocar 100% o mix Você consegue perceber? Ó, escuta Você consegue perceber que o som do mix O som da mix Começa a jogar o volume da sua guitarra lá embaixo E aquele som de sala vai lá em cima O que significa isso? Quanto mais eu aumentar, touchar mix ali Menos som de guitarra vai ter Aí pensa comigo Você tá com o drive, tá com todos aqueles efeitos E às vezes seu som não tá sobressaindo Às vezes não é que Ah, vou aumentar o volume Tem muitos casos Que se você diminuir a mix Colocar Eu particularmente Uso no 34 O 34 Traz uma essência ali de Meio termo Ele tem o som da guitarra Mas também não tira o som do ambiente Então vou tocar ele no 34 Pra você ver Como você pode ver Ele tem o efeito da sala Mas também ele não deixa de tirar o efeito da guitarra Não deixa de tirar o som, a essência da guitarra Então esse é o papel do mix Mas não pode esquecer Quanto menos mix Mais som de guitarra Quanto mais mix Menos som de guitarra E esse problema acontece com muita frequência Hoje em dia na igreja No nosso som assim do cotidiano Eu já sofri com isso Então eu recomendo você Não passe de 40 ali no máximo No máximo de 40% ali na sua mix Do seu reverb No máximo de 50% ali no máximo No máximo de 50% ali na sua mix